O governo do estado, através da Fundação Rondônia de Amparo ao Desenvolvimento das Ações Científicas, Tecnológicas e a Pesquisa, FAPERO, deu início ao projeto Acelera Rondônia, um investimento em torno de 9 milhões de reais em um pacote de ações em várias áreas de pesquisa. Esses recursos serão aplicados através de chamadas públicas, então vão ser em torno de 12 chamadas públicas que vão acontecer, duas já aconteceram hoje, no decorrer da semana deve acontecer mais duas e elas paulatinamente serão lançadas, porque elas têm um tempo diferente, cada uma se refere a um tipo de ação, então elas têm tempos diferentes. O recurso será aplicado em 13 programas e o maior valor, cerca de 2 milhões e 500 mil, será voltado para pesquisas em piscicultura. Uma das metas é de que os resultados desse investimento sejam colhidos a médio e longo prazo. Serão diversas áreas que serão contempladas, piscicultura, agricultura, agropecuária em si, como um todo, saúde, eventos, participação em eventos, então são várias áreas que serão contempladas para isso. Com recurso próprio, Rondônia vai na contramão da economia nacional para investir em pesquisas, tecnologia e inovação, investindo também em profissionais. Estão lançando hoje um pacote de editais, os interessados, os mestres, doutores e pesquisadores interessados, eles se inscrevem e se habilitam a esse edital e desenvolvem suas pesquisas. Estamos financiando mestrados também e apoiando os laboratórios de excelência existentes do Estado. Além do programa de apoio à psicultura, os maiores valores serão investidos em implementação ao Programa de Apoio à Pesquisa em Inovação e Tecnologia em Sanidade Animal, com recurso de mais de R$ 2 milhões, implementação do Programa de Tecnologia em Agricultura, com R$ 600 mil investidos, implementação do Programa de Apoio à Pesquisa Pública, com R$ 120 mil, entre outros. Todos os trabalhos serão direcionados pela FAPERO, implementada em Rondônia na atual gestão. Essa implantação surgiu das visitas do doutor Mangabeira Unger, professor Mangabeira Unger, que veio no primeiro mandato por três anos seguidos aqui e nos animou a criar, a implantar a fundação, mas voltada para o interesse do Estado, não a fundação para enriquecer currículos individuais. É uma fundação voltada para as necessidades do comércio, da indústria, dos vários setores, como madeira, como agricultura, pecuária e também a piscicultura. Coisas nossas voltadas para nós mesmos, não sonhos, delírios e financiar pesquisas que vão ficar guardadas sem proveito. Essas pesquisas não, são pesquisas práticas voltadas para um resultado imediato.